Eu quero simplesmente conseguir fazer alguma coisa muito braba nesse draft de hoje. Conseguir cartas apelonas. Já começamos com esse icon aqui, o Stoichov. Assim que fala, meio campo ofensivo. Vamos deixar ele aí. Vamos lá agora de atacante. Olha esse Lukaku, hein? Lukakão brabo é um playstyle de pombo sem as? Não, não, é outro aqui. Playstyle de disputa aérea. Então deixa o homem aqui com a gente também e vai doutrinar na bola aérea. Queria um Zidane 95, mas vem um Raj. Opa, vem o Snyder. Caramba, o Snyder é muito brabo, mano. Olha isso. Passe direto. Vamos trazer o Snyder pra cá. Tá cheio desses Heroes aí no Ultimate Team. A gente vai trazendo eles pro time. Temos o Sherick, né? Que é Trickster. Ele é, na verdade, malvadeza. Ele dribla muito. Ele dribla demais. E deixa eu ver aqui quantos de fintas ele tem. 5 barra 5. Cartinha boa do Sherick, hein? Cartinha boa. Veio campo ofensivo, tá bom. Mas dá pra melhorar, eu acho. Vamos lá pros volantes. Tio Ameni é o primeiro. O segundo. Antes, você deixa o seu like pra dar aquela força pra gente. O segundo vai ser, vai ser, na verdade, essa jogadora aqui, ó. Jogadora alemã que tem 90 de classificação geral. Dedicação alta na defesa. Joga na zaga também. Já tem um físico e um ritmo. Quer dizer, defesa e físico que são muito brabos. E tem interceptação de playstyle plus. Cartinha braba. Vamos lá pra zaga agora. Dá pra encaixá-lo na zaga se a gente precisar. Cara, Marquinhos, Rudger. Vou pegar o Rudger. Porque o próprio Marquinhos tem uma cartinha especial. E a dupla vai ser o Thiagão, hein? O Thiagão é brabo, mano. Esse Thiago aqui é brabo. Ele pega bem. O time vai se formando aí um time meio diferente, né? Não vê, tipo, um Pelezinho, um Neymarzinho pra ajudar. Mas vamos seguindo. Tio na lateral esquerda. Já na direita, guys. Quem vai vir? Arnold. Ele também é bronze. Acho que eu vou de Arnold, mano. Vamos de Arnold. O gol tem que ser um paredão pra fechar tudo. Assim eu espero. Cara, pior que não foi tão bom assim não, hein, mano. Pior é que não foi tão bom assim, hein. Vou pegar o Alex e o Ramiro. Então é isso. Esse nosso time titular, tô achando meio abaixo do normal. Dá pra conseguir coisa melhor. Goleiro reserva. Já vai ser titular que ele é melhor que o Ramiro. Lateral esquerdo, zagueiro. Lateral direito. Ó o Baldé, cartinha de inverno. Da hora, hein? Pô, mas esse zagueirão aqui tá pedindo passagem. Que cartinha monstra do Closter, mano. Faltou um Playstyle Plus nele. Lateral direito eu já tenho o Arnold. Deixa eu ver o Baldé na esquerda. Ele joga? Joga na esquerda também, hein. Caramba, ele ia suprir meu problema na esquerda. E agora? Eu vou com ele. Ele vai entrar lá. A gente perde um pouco de entrosamento, mas a gente ganha um jogador muito bom naquele lado. E agora veio o Lizarazul e o Cancelo, né? Poderia ter pego o zagueiro. Ai, ai. Eu vou pegar. Caramba, mano. Vou pegar o Cancelo agora, vai. Pronto. 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 Resolvido o problema lateral que nem era problema. Olha a Kostit. Modriti. Caramba, Rodri. Joga muito o Rodri. Kostit, peraí. Ponta esquerda, meio campo esquerdo. Cartinha da hora. Modriti. Joga de meio campo central e só. Vai sobrar do nosso time. Vou pegar o Rodri. E aí o Tio Ameni que perde a vaga. O entrosamento chorou, né? Então deixa o Tio Ameni. Seguimos. Meio campo ofensivo. Opa, Van Basten e Zico. Eu gosto muito do Zico, mas muito. Eu não testei o Van Basten ainda de meio campo ofensivo. Ele tem um Playstyle Plus de passe guiado, mas eu acho que eu vou de Zico. Joga de atacante também, hein. Zico, joga de meio campo central e S.A. Dá pra gente botar o Van Basten na frente, caso a gente não esteja satisfeito com o nosso Lukakão. O problema é que, né, ele tem um Playstyle Plus de meio campo, apesar de ter chute colocado e também bola parada. E aí, quem vocês escolheriam? Zico ou o nosso grande Van Basten? Eu vou de Zico, vai. Vou de Zico. Deixa o Ziquinho aqui com a gente pra preparar essa meiuca aqui com a gente. Olha a Morgan. Cartinha da hora também. Outra cartinha boa. Tá cheio dessas cartinhas novas, né? Cara, ela tem um Playstyle Plus de chute colocado e tem 5 de perna ruim. Vai vir pra cá. Talvez ela vire até titular, tá? Aqui foi triste. Aqui foi triste. Vamos de montes. Hum... Uh... Mbappé, Eusébio agora. Quem escolhe? Quem escolhe? Meu Deus do céu. Mbappé joga de ataque também. Então, daria pra tirar o Lukaku de lá. Meu Deus. E botar o Eusébio também, né? É, vou de Mbappé que ele é muito apelão, mano. Valeu, Lukakão, pelos seus serviços. Aí você vai ser reserva. Não tem jeito. Aqui, mano. Vamos pegar o melhor overall aqui, que é o Mukhtar. Faltam 3 cartinhas. Eu gostei desse meu meio campo aí, tá? Ó, temos essa de 84. Faltam 2 agora. Poderia vir um zagueiro brabo. O Dybala. Hum, faz meio campo friscil. Faz. Pior é que faz. Não sei se vai ter vaga pra ele nesse time aqui por enquanto, né? Ele tem um Playstyle Plus de Trivela. Deixa ele aqui com a gente. Vamos cuidar do menino Dybala. E pra fechar, Depay. Pode deixar assim, né? Usar ela na zaga. Deixa o Rodri aqui. Eu acho que fica melhor assim o nosso time. Ele ficou um pouco abaixo o time, na verdade, de classificação geral. Mas o ataque tá bom. Esse meio campo tá bom. E o treinador, hum, me ajudou. Deixa eu pegar esse argentino mesmo, né? Geralmente tem montado times 89 de classificação geral. Mas não é o meio campo de se jogar de fora. Então eu quero testar o Snyder. Mbappé e Zico ali são brabos. E vamos pro jogo. O time dele também tá muito bom, né? Ataque brabo. Ó a bola. Vai, Mbappezinho. Possível escapar o Mbappé. Voltou pro Snyder. Ai! Não! Que gol perdido. Ficou a bola. Snyder. Que foguete, mano. O Snyder. Descanteio. Eu fiquei esperando. Será que foi? Será que não foi? Cancelou. Cara, o Snyder é brabo, hein? Ele que cruzou. Ficou a bola. Mbappé. Mbappé. Ai, cruzou o mal. Ficou a bola. Mbappé. Ai, isso atrapalhou o Mbappé. Boa jogada. Ai, o cara conseguiu recuperar, mano. Vai, 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 vai. Ai, perdeu o Mbappé, mano. Não pode, mano. Nosso amigo desistiu. É mole? Tinha jogo, filho. Tinha jogo. Rapaz, que time é esse, hein? Nesse maluco, mano. Maldini é titular com Gabriel no viola da zaga. Coman está escalado com... Olha o gol! Ó, ó, ó. Ai, 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 ué. Caramba, entrou. Entrou. Gol chorado, mano. Que que foi isso? Que que foi isso, velho? Meu Deus do céu. Que gol chorado foi esse? Tá maluco? Olha isso. O cara foi dar o carrinho ali, mas o nosso jogador foi mais esperto. Tá valendo, hein? Uuuh! Que que é isso, mano? Golaço. Golaço. Esse cara tá destruindo. 2x0. Ó, o Zico. Zico. 3. 3x0. 3x0 em 10 minutos. Por que esses caras devem estar irritados ou não tá escrito? Boa. Mbappé. Mais um. 4. 4. 4x0. Mano, os caras não tão vendo a cor da bola. Mbappé. Mais um. 5. 5x0. Será que eles vão desistir, mano? Ó, o Zico de fora da área. Bem termo, né? Bora, Baldezinho. Balde. Mbappé. Mano, mas nem chutar. O que o Mbappé fez? Não faço a mínima ideia. Ó, o Neymar. Eu não. Cusamento. Vai. Boa, meu goleiro. Dá pra armar pela lateral. Ocusamento. Não deu. Snyder. Ufa. Corajoso, hein? Caramba, ficou com a bola ainda assim. Boa leitura. Interceptando o passe. Mbappé. Monstro. Vai partir pra cima. Ai, deitei driblar o goleiro. Me dei mal. Bola no Snyder. Opa. Opa. Golaço. Golaço do Snyder. 6x0. O que foi isso? Olha o chapéuzinho lindo, mano. Que golaço. Os caras foram embora. Eles desistiram. Depois desse show de gols. E 6x0, mano. Foram destruídos. A combinação Zico e Snyder. Mbappé. A gente formou um trio muito interessante, mano. Mas muito brabo o time. Não deu pra ele. Vou terminar por aqui. O time ficou monstro. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E que venham mais cartinhas brabas. Fui. Tchau.